MÚSICA Olá! Começa agora mais um programa Sabores Regionais. E hoje nós viemos no sítio Catavento para falar sobre o tomate, um produto muito usado na culinária brasileira. Nessa edição a gente vai falar um pouco mais sobre o cultivo do tomate. E para nos ajudar a gente vai conversar com o Fernando Otaliba do sítio Catavento aqui de Indaiatuba. Fernando, conta para a gente um pouco sobre o cultivo do tomate. Como são as etapas? Qual é o processo? Olha, é importante dizer que o cultivo do tomate orgânico é muito diferente do tomate convencional. E eu só cultivo tomate orgânico. Então é uma cultura muito milindrosa que requer certos cuidados, certas atenções. E uma das atenções que eu diria assim mais importantes é a gente saber se o local que a gente está plantando tem vocação para a cultura de tomate e também escolher no ano o melhor período, a época de mais vocação para plantar o tomate. E qual seria essa época? Então, como o tomate é uma planta de clima seco e de temperatura amena, a melhor época seria no inverno, no inverno do lugar onde o inverno seja seco e que não seja demasiadamente frio também. Não poderia ter um lugar que gia, não seria adequado para tomate. Então precisaria ser um inverno moderado, mas sem chuvas. E ao final do inverno, quais são os tipos de tomate que vocês plantam e ao final, quanto vocês conseguem colher? A quantidade. Então, a gente colhe uma média de 7, 8 quilos por metro quadrado, o que daria 70 toneladas por hectare de tomate, a gente faz várias glebas, não faço glebas muito grandes, as glebas tem 5, 10, no máximo 15 mil pés, nunca mais que isso. E eu planto também diversos tipos de tomate. Então, eu planto tomate cereja, tomate pera, tomate italiano e tomate caqui, dependendo da demanda dos meus clientes. E fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do cultivo orgânico, como é feito o controle biológico, a rotação de culturas aqui no seu sítio? Então, a gente respeita muito a rotação de culturas, a gente trabalha muito com a adubação verde, a gente trabalha sempre com a cobertura de solo, a gente tem uma série de cuidados ecológicos e também temos um cuidado muito grande com a nutrição das plantas. Então, uma planta bem nutrida, num clima adequado e sendo uma variedade também bem adaptada às nossas características, a gente dificilmente vai ter problemas de praga e de doença. Apesar do que muitos pensam, o tomate não é um legume, mas sim um fruto. De formato arredondado e cor vermelha, eles são a fonte mais rica em licopeno, poderoso antioxidante que combate os radicais livres, retarda o envelhecimento e pode proteger contra o câncer, inclusive o de próstata. Além disso, contém também vitaminas A, B e C e sais minerais como fósforo, ferro e potássio. Existem diversos tipos de tomates, cada um próprio para um tipo de preparo. Hoje nós viemos com o professor Paulo Tavares de Melo, no mercado municipal de Piracicaba, para nos mostrar toda essa variedade. Estamos vendo a grande diversidade de tomates que se encontra à venda, à disposição dos consumidores, nos diferentes pontos de vendas. E aqui no mercado, em Piracicaba, a gente começa mostrando um tomate que é uma novidade, que é o tomate, o mini tomate, ou o tomate baby, ou o tomate uva, como é assim chamado, que foi introduzido há poucos anos no Brasil. O que é que esse tomate tem de diferente dos outros tomates? Primeiro porque ele se diferencia do tradicional tomate cereja, pelo gosto, sabor muito bom, teor de açúcar muito elevado. É um tomate que talvez seja o que atinja o preço mais elevado, por ser considerado um tomate gourmet. O tomate vem sendo consumido como coquetel, pode ser usado até mesmo como tiragoxa, em alguns bufês, ele é muito apreciado, possui a versatilidade. No mundo inteiro tem sido assim. Aqui na frente nós temos um outro tipo de tomate, que é o tomate Santa Cruz. E na maior parte dos mercados, esse tomate Santa Cruz, ele depois que foi lançado a sua versão híbrida, com o nome Débora, Débora passou a dar nome a esse segmento de tomate. Então hoje todos os tomates que têm esse formato de fruto, que são encontrados no mercado brasileiro, em todos os estados, eles são chamados de tomates do tipo Débora. Esse tomate Débora, ele tem uma versatilidade de uso, ele é muito utilizado em salada, mas quando ele se torna mais maduro, ele passa a ser chamado de tomate de molho. Um tomate que atinge uma cor muito bonita e permite que se faça em casa molhos dos mais diferentes tipos para se usar em macarronadas, em massas de tomate, em massas que se faz domesticamente. É um tomate que tem hoje cerca de 10% do mercado, considerando que esse tomate já está no mercado há mais de 50 anos, é ainda uma posição expressiva. Nessa bacia, nós temos um tomate especialíssimo. Esse tomate é o Momotaro, muito difícil de se encontrar nos pontos de vendas do Brasil, por ser um nicho de mercado, é um tomate de origem japonesa. Ele tem como principal característica a coloração do fruto, que é um pouco rosada. É um tomate de tamanho muito exagerado, muito grande. Um tomate que tem aí na média de 350, pode ter até meio quilo, um tomate dele deve ter quase meio quilo. Ele também tem uma desvantagem, que é que a capacidade dele de transporte é muito limitada, daí porque é um tomate que se compra e se deve fazer a salada imediatamente. É para isso que ele é imbatível. Por conta do seu sabor, da doçura, ele é muito utilizado para se consumir em saladas. E aqui nessa outra bacia, nós temos um tomate que é uma novidade também. De certa maneira, esse tomate tem uma introdução recente no Brasil. No exterior, ele já é usado há bastante tempo. É o tomate em rama ou em penca, o tomate holandês. Esse tomate holandês, ele é firme, ele não tem um tamanho muito grande. É um tamanho que é ideal hoje para o tamanho da família brasileira, que tem um casal e mais um, dois filhos. Então, não há desperdício desse tomate. Às vezes, você compra um tomate grande, usa metade e joga metade para o lixo, o que é um desperdício. Esse tomate não, ele tem essa característica. Além disso, ele dá essa sensação de frescor, porque ele é vendido na própria penca, tal qual ele é retirado da planta. Então, o tomate também de preço elevado, é considerado também um tomate de mercado mais restrito. Além daqueles mostrados pelo professor Paulo, outros dois tipos de tomate muito consumidos no Brasil são o carmen e o italiano. O primeiro é indicado para saladas e o segundo, ideal para molhos e purês. Até agora, você viu como é feito o cultivo do tomate orgânico, quais são as variedades mais consumidas e os benefícios que ele traz para a nossa saúde. No próximo bloco, você vai aprender a fazer tomate seco caseiro. Não saia daí! Aqui no Departamento de Agroindústria Alimentos e Nutrição, da Exalc, a professora Marta Espotto irá nos ensinar passo a passo como prepararmos tomate seco em casa. Mas antes, vamos ver como é feito na agroindústria? Professora Marta, explica para a gente como é o processo nessa secadora. Bom, a secadora, o processo da secadora é o seguinte, ela tem a elevação da temperatura, mas ao mesmo tempo ela tem o ar circulante. É por isso que na agroindústria nós utilizamos uma temperatura mais baixa, como vocês vão ver a seguir, do que é utilizado no forno. Então, o tomate ele chega, é colocado e é aquecido a 80 graus centígrados, até que se desidrate totalmente. Ele é colocado nessas peneiras, né, é colocado em produto vazado, para facilitar o escoamento do líquido do tomate e ao mesmo tempo diminuir o tempo de secagem. Tá certo, professora. Vamos agora lá na cozinha aprender a fazer o processo doméstico? Agora, professora, que a gente viu lá na secadora como é feito o processo industrial, a gente vai ver aqui como é feito um processo caseiro, né? Mas antes, você anote os ingredientes que a gente vai precisar. Ingredientes. Tomates. Água sanitária própria para lavagem de vegetais. Sal. E açúcar. Professora, agora que a gente já viu quais são os ingredientes, vamos começar a fazer o processo de secagem. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você verificar a qualidade do tomate. O tomate, ele pode ter tamanhos diferentes, formatos diferentes, mas ele tem que estar de boa qualidade. Não pode ter nenhum machucadinho, nada disso, né? Nada, nada disso e nenhuma presença de doença. A partir daí, esse tomate, ele é lavado em água corrente, tá? E depois disso, ele é sanificado. Sanificado. Sanificado, ou seja, ele é desinfetado. É passado numa solução desinfetante. Pode ser qualquer solução que você tenha no mercado, né? Uma solução que você encontre. Ou pode ser hipoclorito, água sanitária. Aquela água sanitária própria para alimentos é o ideal que a gente encontra no mercado, né? Isso, aquela própria para alimentos ou aquela água que você verifica no rótulo onde tem só hipoclorito. Pode ter ovejante. Não pode ter ovejante. Então, é a mais barata, é a mais em conta que você tem. E qual que é a quantidade que a gente coloca de sanitizante e de água? A quantidade que você pode colocar são 10 ml por litro ou uma colher de sopa. Sopa para cada litro de água. Para cada litro de água. Vou colocar aqui para você ver. E a gente deixa quanto tempo o tomate aí? Aí você deixa o tomate durante 15 minutos, né? Ele nessa solução, para que seja, ocorra o efeito da água, né? Da água sanitária ou do desinfetante. Depois você retira o tomate. Pode passar também na água da torneira, mas tem que ser uma água limpa. Para que não ocorra uma contaminação cruzada. Novamente, né? Uma contaminação novamente. Retirando o tomate. O tomate já está sanificado, já está limpo, já está desinfetado. E com o auxílio de uma faca, você pode cortar o tomate. E a senhora recomenda que a gente corte como o tomate? Em quatro partes, duas partes? É, eu recomendo que corte em quatro partes, assim, facilita o processo de secagem. Menos tempo na secadora ou menos tempo no forno, caso seja feito em casa. Então, você retira os... É importante a gente ressaltar que esse que a gente está retirando a polpa do tomate pode ser usado depois. A gente não perde nada do tomate, né? Não perde nada. Essa polpa do tomate, ela pode ser utilizada para fazer molho. Então, a partir daí, você retira. Você tirando, você retira a polpa do tomate. Essa polpa do tomate, com a semente e tudo mais, né? Ela dificulta a desidratação, a secagem ou desidratação. Tanto faz, né? Então, é interessante, porque daí facilita. Menos tempo no forno, o tomate fica, né? E essa polpa, ela pode ser utilizada, como já foi comentado, ela pode ser utilizada para... Fazer molho. Fazer molho. E depois ele fica assim, né? Então, ele fica dessa maneira, tá? E aí, a gente faz esse processo e parte para qual passo? A partir daí, você já tem o tomate, né? Já tem o tomate cortado e tudo mais. E essa é uma parte muito importante, Beth, que você coloca o açúcar e o sal. Qual é o papel do açúcar e do sal aqui nesse tomate? Além dele ajudar a retirada de água, você gasta menos forno também, né? Você está vendo que já está o ensudado, né? Depois você vai vir. Vamos acrescentar, então. Qual que é a quantidade que a gente coloca? A quantidade são 100 gramas por quilo de açúcar e 40 gramas de sal. Sal a cada quilo de tomate? A cada quilo do tomate. E a gente deixa quanto tempo aqui nessa solução? Aqui. Você pode deixar de 10 a 20 minutos. Tá. E depois... Quanto mais tempo você deixar aqui, mais ele vai verter a água. Vai soltar a água. Vai ficar menos tempo no forno. Menos tempo no forno. Tá. Depois a gente... Aí ele vai ficar assim. Ele vai ficar dessa maneira aqui. Ele vai ficar dessa maneira. Ele já soltou. Você vê que ele já soltou a água. E a partir daí, você vai colocar esse tomate já na assadeira para colocar no forno. E professora, essa solução que a gente coloca de sal e açúcar, ela ajuda em alguma coisa quando vai para o forno? Impede a proliferação de micro-organismos? Além disso, né, além de facilitar, de retirar a água, né, através de um equilíbrio osmótico e tudo mais, ou seja, vai retirando a água do tomate. Ele também protege o tomate durante o processo de secagem, né, para evitar a fermentação, evitar a proliferação de algum micro-organismo que cresça. Então, essa é a parte que a gente coloca agora para ir para o forno, né? É. Então, vamos passar aqui para a nossa assadeira para levar ao forno. Aí, a gente tem que colocar qual é a posição, assim? A posição virada para cima. A gente coloca a polpa virada para cima. Quando você coloca o tomate, você tira, né? Um pouco do líquido. É, você deixa ele bem sequinho, tudo para facilitar, para deixar menos tempo no forno. Tá? Então, você vai tirando e vai dispondo na bandeja, tá? Essa bandeja aqui, né, esse tomate, você está vendo que ele tem ainda solução de sal e açúcar. Não tem problema nenhum, ele vai até auxiliar, né, no processo. Então, não é interessante a gente lavar depois. Não, não, de jeito nenhum. Lavando, você acrescenta água e você vai dificultar na desidratação e o seu tomate também corre o risco de fermentar. Então, esse tomate, né, que já está pronto para ir para o forno. Tá certo. Então, você coloca o tomate. E a gente coloca no forno quanto tempo, mais ou menos? Olha, a temperatura é de 100 graus centígrados. E esse 100 graus centígrados depende agora do estado do tomate, né, do quanto você quer que desidrata. Então, é importante a gente ficar dando uma verificada. Verificando sempre a qualidade do tomate, como está o estado final do tomate, tá? Normalmente, ele leva de umas seis a oito horas, né? Mas, dependendo do forno, você pode controlar a sua temperatura também para que leve menos. O importante é que ele permaneça com essa coloração. Coloração vermelha, vermelhinha e tudo mais, para que não queime o tomate. Então, agora a gente só esperar. Só esperar. Explica para a gente agora o que aconteceu depois desse tempo todo no forno. Então, o tomate desidratou, né? E ficou com essa textura aqui, ó. Ele diminuiu bastante, né, professor? Diminuiu bastante. Ele diminuiu. E é essa, é essa... Bom, se você preferir, você pode diminuir um pouquinho menos, né? Mas essa textura é que é a vendida no mercado, né? É que está pronta para ser marinada, ou seja, colocar no óleo, no azeite, né? Vamos fazer agora esse processo de marinar o tomate. O que a gente precisa? Isso. Vamos ver. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar o tomate. Aqui. Então, você tem um quilo de tomate. Um quilo de tomate foi o que a gente começou. A senhora tem uma noção, assim, de quanto ele reduziu? Quanto a gente fez de tomate seco? Ah, reduziu bastante. Aqui, ele de um quilo, ele vai para 400 gramas, mais ou menos. Seca bem, né? Aí, ele seca bastante. Seca. Você vê que ele fica com o aspecto bem desidratado mesmo, né? Bom. E o que a gente coloca para fazer marinar? Para marinar, como chama? Esse processo se chama marinação, mas não é nada mais do que você colocar o óleo. Azeite, né? O azeite, no caso. Se você, você pode colocar o azeite, 100% de azeite, ou 50% de azeite e 50% de óleo de soja, ou outro óleo que você tem, né? Opa. O orégano. O tempero, na realidade, o tempero, né? Você pode colocar do jeito que você preferir, né? Vai muito do gosto da pessoa, né? Vai do gosto. Vai do gosto da pessoa. Se alguém gostar de uma pimenta, também pode colocar? Não tem problema, né? Pode, não tem problema nenhum. Esse é o alho. O alho desidratado. O importante é você ver que os produtos já são desidratados também, né? Então, conserva melhor ainda o produto, tá? E ervas finas, né? Nós colocamos ervas finas aqui. Bom. Esse produto aqui, você vê? E depois, né? Bom, se você for armazenar, se você for para uso doméstico, em casa, como você faz, né? Você deixa ele nessa, no recipiente que você misturou. Você deixa e coloca, ou na geladeira, né? Ou você coloca em um canto, né? E é importante a gente deixar algum tempo para ele pegar sabor? Ou já pode ser usado assim logo em seguida? Não, o próprio tomate já tem um sabor todo especial, todo característico. Então, se você for usar em casa, você pode deixar. Ou no dia seguinte, você já pode consumir. E a gente pode fazer isso também para vender, né? É interessante isso. Pode. Se você deixar em casa, por exemplo, quiser que dure mais, né? Porque você ainda não pasteurizou esse produto, né? Então, se você quiser que dure, você deixa na geladeira. Esse processo de pasteurização, a gente pode fazer em casa também? O processo de pasteurização, você pode fazer em casa, inclusive, para, se quiser, uma venda doméstica ou uma agroindústria, né? Que é o que a agroindústria faz. Mas você pode fazer o processo de pasteurização em casa. Para você vender, né? Você vai ter que calcular o peso direitinho que você vai colocar, né? Isso. Quanto tem, né? O peso líquido, o peso drenado. O que significa peso drenado? O peso drenado é só do tomate que você está comprando. O peso líquido é o tomate mais a solução que tem aqui dentro. E assim por diante. E o restante da solução você coloca até que atinja essa parte aqui, tá vendo? Esse cargalo aqui, ó. Até que atinja essa parte aqui. Ele fica nesse estado atual. Ele fica assim, dessa maneira, olha aqui. Né? Então, ele fica quase totalmente preenchido. Sim. E esse processo que a gente faz em casa, vamos mostrar para o pessoal? Então, agora você vedou, fecha bem o vidro. Processo de pasteurização. E aí, antes mesmo de você colocar o rótulo, tá? Pode levar com rótulo. Você coloca na água, né? E a partir do momento da fervura, né? Você deixa o tomate aqui de 15 a 20 minutos. Depois que ferveu a água. Depois ele está prontinho, então, para a gente levar para o caso, se for uma venda externa. Aí você promove o resfriamento para que ele não continue com o processo de pasteurização. A gente tira ele da água quente e já coloca na água fria para parar esse processo. Você vai tirando a água aos poucos, para que não quebre o vidro. Ah, sim. Professora, e é interessante que a gente pode usar o tomate seco em diversas preparações, né? A gente fez aqui algumas receitinhas, algumas preparações. A senhora mostra para a gente. As preparações são as mais variadas, né? Como colocar numa salada, né? Existe uma salada com alface, você pode pôr com queijo, com mussarela, né? De búfala, fica muito gostoso, ou mussarela. Pode colocar numa pizza também, né? Esse produto. E pode colocar também, né? Olha, aqui está numa omelete. Que bonita a sua omelete, né? Está muito bonita, né? Uma omelete, quer dizer, agrega valor até na omelete. Na omelete que a gente tem. Sim. E, bom, diversas maneiras. Então é isso, professora. Até em patê você pode colocar. Patê de tomate seco. Muito gostoso, patê de tomate seco. Bem interessante esse processo. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Quem gostou, pode entrar no nosso Facebook, no nosso Twitter, no YouTube. E até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.